Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal CPU não é gabinete, meu nome é Luiz Agner Claro, gosta de vídeos envolvendo tecnologia, deixa seu like e se inscreva no canal, no botão vermelho inscrever-se. Hoje nesse bate-papo vamos conversar sobre navegadores que poderiam sumir do mapa ou que vão sumir em algum momento e só estão fazendo uma hora extra, digamos assim, no mundo da tecnologia. Vamos começar pelo UC Browser, o navegador do esquilo que tem tanto processo em cima da empresa que não dá nem pra contar, quase tem mais processo do que usuários ativos. Bom, o navegador ele é bom? Ele é um navegador bom, ele tem a versão Lite pra celulares fracos, tem versão pra computador, ele é bem completinho, tem coisas de download, quando isso não era muito famoso ele já tinha, é interessante. Só que a questão é que esse navegador ele tá metido em tanto problema de privacidade que o pessoal meio que desacreditou dele, né? A UC Web, que é a empresa que é dona da UC Browser, até que faz um marketing bacana, tenta mandar aquele recurso a mais ali, colocar as coisinhas a mais, bloqueador de anúncio, todas aquelas coisas, mas não dá pra levar a sério UC Browser nos dias de hoje. Eu acredito que esse navegador vai sair, vai deixar para o mercado de tecnologia, até porque ele foi muito bom, mas não dá mais pra continuar do jeito que ele está. Eu, sinceramente, eu acho que o UC Browser tá com os dias contados. Um outro navegador que eu acho que, pelo menos do jeito que está, está com os dias contados, é o Firefox e suas derivações. A gente já fez um vídeo aqui no canal sobre, tá? E eu acho que o Firefox, junto também com o seu querido UC Browser, o UC Browser é por um motivo, o Firefox é por outro, tá? Ambos podem sair do mercado do jeito que a gente conhece, tá? O Firefox é por conta do motor que ele utiliza, o mecanismo dele, que é extremamente estranho, é diferenciado do Chromium, por exemplo, que é Chromium, e eu acredito que eles vão acabar cedendo ao Chromium, infelizmente. Eu acho que, no futuro, mesmo que não seja da política da Mozilla fazer uma coisa dessa, eles vão acabar fazendo igual a Microsoft, lançar o Microsoft Edge com o navegador, com o motor do Chromium, tá? Que é o motor que utiliza o Chromium, o Brav e outros navegadores. Eu acho que eles vão acabar fazendo isso, até por uma questão de mercado, tá? Eles vão ter um suporte melhor do mercado, vão ter um navegador compatível e também com o mesmo motor de outros, então ele vai conseguir fazer coisas diferenciadas. O Firefox, ele é muito criticado, porque ele é diferente e o pessoal acaba não gostando. Eu acho, na minha opinião, um ótimo navegador, mas aí opinião e gosto a gente não discute, né? Bom, outro navegador, e agora voltado para celular, é o Samsung Internet, que é aquele navegador que é bem padrão no celular da Samsung. Eu, particularmente, eu gosto daquele navegador. Em vista dos navegadores padrões que tem aí, o da Xiaomi, pelo amor de Deus, é ridículo aquele navegador de ruim, de chato. Tem gente que gosta, eu não gosto. O Samsung Internet é mil vezes melhor, só que tem alguns rumores que ele já está se adaptando para ficar um Chrome também. Olha como que é o mercado. Todos utilizando o mesmo motor, isso é muito complicado, tá? Eu gosto do Samsung Internet, muita gente utiliza, tem muita gente que, inclusive, está assistindo esse vídeo, tem ele no celular, que é um Samsung. Tem gente que nem tem Samsung e utiliza no celular, que tem como baixar. Cara, é bem complexo esse mercado de navegadores, e tem muita gente que gosta desses navegadores diferenciados. Você gosta de algum navegador que você acha que vai acabar morrendo ou modificando de forma drástica? Coloca nos comentários para a gente conversar. Muito obrigado pela sua realização, deixa seu like, se inscreva no canal e ative o sininho. Estou ficando por aqui, um forte abraço e é nóis! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau.